16 prefeitos do Norte-Araguaia, mobilizados pelo deputado estadual Baiano Filho e pela Associação dos Municípios do Norte-Araguaia, Amina, deflagraram na manhã deste sábado o manifesto que cobra de maneira definitiva a conclusão da BR-158. O protesto em prol da rodovia adquiriu repercussão estadual após o parecer técnico emitido pelo GEPAC, o grupo executivo do Programa de Aceleração do Crescimento, dando conta da possível suspensão das obras caso a pavimentação não retome o traçado original por dentro da área indígena Maratxed. Diante do impasse, cerca de 150 pessoas, entre produtores, prefeitos, empresários, vereadores, líderes e sociedade organizada se reuniram nesta manhã na localidade de Ualu Brasil, em Bom Jesus do Araguaia, para deliberar sobre as medidas que serão tomadas a fim de garantir, junto ao governo federal, a conclusão das obras. Buscando uma solução diplomática, uma comitiva de Mato Grosso, composta pelo governador Silvão Barbosa, o deputado Baiano Filho, o presidente da Amina, Fernando Gorgém, e os prefeitos de Vila Rica, Naftali Calisto, de Porto Alegre do Norte, Edias Corsim e de São Félix do Araguaia, Filemón Limoeiro, se reunirá com o ministro dos Transportes, Sérgio Passos, na próxima terça-feira e no dia seguinte, dia 21, com a ministra do Planejamento e coordenadora do GEPAC, Miriam Belchiora, em Brasília. Caso as discussões não obtenham êxito, fica deliberado para o próximo dia 31 de março, a partir do meio-dia, o trancamento da BR-158 no município de Ribeirão Cascalheira. O protesto visa atrair a atenção não apenas da União, mas do Brasil e a imprensa nacional para a importância da obra e para o descaso com que são tratados os produtores do Norte Araguaia. Eu acho que, primeiro, constatou-se a apreensão, a preocupação da região manifestada aqui pelos prefeitos, pelos vereadores, pela sociedade, enfim, pelas entidades de classe, de que essa expectativa de possível paralisação ou de paralisação cria na região um desconforto muito grande, cria na região a certeza da desaceleração do avanço, do crescimento que está tendo. Estabeleceu-se que, após ouvir os governos e as audiências estão estabelecidas para a próxima semana, na terça-feira, dia 20, ou nessa semana, terça-feira 20, e também nesta quarta-feira 21, se nós saímos de lá com uma decisão, ok, vai para o eixo, está resolvido, os índios concordam, a FUNAI também, está tudo ok, vão começar, está bom, de bom tamanho, porque faz justiça. Agora, se for para ficar, ah, nós vamos ver, nós vamos conversar, nós vamos não sei o que, se não tiver decisão firme, o grupo, os prefeitos, através da associação, os municípios do Norte de Araguaia, tem o meu apoio, dos vereadores, nós vamos fazer um protesto no dia 31, Ribeirão Cascadeira. O prefeito de Vila Rica, Naftali Caliço, criticou a postura do governo federal, quando em audiência com 17 prefeitos da região, no mês de novembro, garantiu a conclusão da rodovia pelo trajeto do contorno, beneficiando diretamente os municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada, que receberiam um asfalto dentro da cidade. Já os municípios de Novo Santo Antônio, Luciara e São Félix do Araguaia, se aproximariam ainda mais do asfalto. Ele falou também das empresas sem qualidade, que ganham as licitações e acabam não finalizando as obras. O sofrimento da população do Araguaia, ela chegou no limite. E cabe a nós, a classe política, tomarmos algumas decisões e comunicar à sociedade. Nós estamos com o descaso da semente lá em Vila Rica, uma empresa picareta, uma empresa sacana, que está sacaneando com o meu município, o município de Vila Rica, com a região do Araguaia, com o estado de Mato Grosso, porque a 158 é uma rodovia federal. E nós estamos vendo essa questão aqui do Poço da Mata, uma improbação por parte do governo federal, por parte do DENIT, também sacaneando com a gente. Nós tínhamos uma decisão já definida que a 158 ia passar pelo Alto da Boa Vista, Serra Nova Dourada e Bom Jesus do Araguaia. Agora vem uma decisão de Brasília dizendo o seguinte, olha, a 158 agora vai passar pelo Poço da Mata, mas com a FUNAI, assim, permitir. A empresária do setor de extração mineral e presidente do Movimento Mais Araguaia, Neila Goldinho, reside no Araguaia há mais de 11 anos e expressou sua insatisfação com as sucessivas promessas pela conclusão da rodovia. Ela é a favor do fechamento, caso a posição não seja positiva do governo federal em relação à BR-158. Bom, eu acho que é importante que faça a movimentação, sim. Devido, se estamos parados, eu acho que não tem uma reação, né? Então, para ter uma reação, tem que ter uma ação. Eu acho mais do que justo fazer uma paralisação, mostrar para as pessoas lá fora o que nós vivemos aqui. E eu acho muito importante a presença de vocês, como jornalista, essas reportagens que vocês fazem também é muito importante para nós, porque eu creio que as pessoas lá fora não têm conhecimento do que nós passamos aqui no Vale do Araguaia. Então, eu só pude conhecer depois que eu estava aqui, né, vivendo o que o pessoal está vivendo. Então, eu acredito que esse trabalho que o Baiano sugeriu, que esse movimento está sugerindo, é muito importante para nós. Primeiro, porque se a gente paralisar, vai repercutir. E repercutindo vai trazer gente para a nossa região, para conhecer a nossa realidade. E é muito difícil. Você sabe que os produtores hoje não têm como escolher o produto, nós não temos como trazer investidores para a nossa região, não tem logística, não tem estrada, não tem ponte, não tem nada, né. Se a gente for analisar bem, quem vai vir para cá? Para o presidente da AME, no prefeito de Querência, Fernando Gorgém, tal mobilização se faz necessária neste momento, visto que a região não pode mais esperar. Primeiro, nós vamos nessa audiência em Brasília. Se nós vir com uma notícia boa de Brasília, não tem porquê fazer o fechamento, né. Mas, em cima dessa decisão do PAC, desse grupo que dissita, nós temos que ir lá. Se continuarmos, se eles insistirem em continuar com a decisão de paralisação das obras do 158, nós vamos ser obrigados a trancar o do via para fazer um grande manifesto, fazer a mobilização, chamar a atenção do governo federal para iniciar as obras. Porque é um absurdo isso, né, porque é 158. Eu, quando vim do Paraná, em 84, vim no 158. Atravessando São Paulo, atravessando Mato Grosso do Sul, atravessando Goiás. E aí, agora, ela já existe no Pará há muito tempo. E aqui, uma desculpa, né, de uma discussão de terras indígenas. Já passou na reserva dos Chavantes, já passou no Chavantes na Matinha, já passou no Sangradouro, a 080. Quer dizer, em vários municípios, a BR cruza em reserva indígena. Aqui é uma discussão. Então, nós não aceitamos essa desculpa. A MM tem uma responsabilidade muito grande em ajudar todos os municípios, os 141 municípios. E nós assumindo, como nós somos do Araguaia, a responsabilidade nossa aumenta muito mais, justamente nessa hora que a região está precisando de um apoio da MM, né, da nossa associação, que é esse problema da 158. E nós vamos assumir a MM, aí, com 30 dias, ou 60 dias, com a responsabilidade, claro, e muito bem, claro, com o respaldo do nosso presidente, o Meraldo, né. Eu mesmo assumindo, a gente vai trabalhar com o respaldo do Meraldo. Como o Baiano Filho terminou de falar, nós precisamos ter uma certeza do que vai acontecer. primeiro, essa audiência em Brasília, dependendo do que nós discutirmos em Brasília e decidirmos em Brasília, aí a gente volta com a decisão de fechar ou não fechar. Participaram do encontro no Alô Brasil os prefeitos de Querência, Fernando Gorgém, de Vila Rica, Naftali Caliço, de Porto Alegre do Norte, de Escorcim, de Confresa, Gaspar Domingos Lázari, de Santa Terezinha, Domingos da Silva Neto, de Bom Jesus do Araguaia, Luiz de Lineu Jacob, de Serra Nova Dourada, Valdivino Carmo Cândido, de São Félix do Araguaia, Filemón Limoeiro, de Alto Boa Vista, Vandelei Perim, de Luciara, Parassu de Souza Freitas, de Novo Santo Antônio, Geraldo Vitor de Freitas, de Ribeirão Cascaleira, Adário Carneiro, de Cocalinho, Luiz Henrique do Amaral, de Nova Chavantinas, de Ercínio Caetano Rosa, de Santa Cruz do Xingu, Euripe Desneri, de São José do Xingu, Gilberto Leonsini, e de Campinápolis, Valdeir Luiz Ribeiro, entre empresários, vereadores e lideranças locais. O prefeito de Cana Brava do Norte não estava presente.